Nas portas o Curaim, na última ele não teve um bom pulo de partida, tá mal o Curaim. Atenção, partida para o sexto par do programa e o Curaim mais uma vez não teve um bom pulo de partida. Castelbajac, a jato, tira um, dois, três corpos de vantagem. Em segundo corre, nave de ouro, em terceiro, o Rei do Sul, na quarta colação, Valerianas. Vão contando a curva do Paddock com o Tordilho, Castelbajac comandando as ações, treze e quatro corpos de vantagem para a Rei do Sul, que força a segunda colocação sobre o nave de ouro, em quarto, Valerianas, em quinto, o Curaim, em sexto, o Cloudbuster, depois Sibimatiuno, até o último colocado, The Westmont, placa dos mil e cem metros finais, Castelbajac, cinco, seis, sete corpos de vantagem para a Rei do Sul, em segundo, o Curaim, toma a terceira colocação, em quarto, vai correndo o Valerianas, em quinto, o número um do Cloudbuster, depois melhora Sibimatiuno, até o nave de ouro. Apenas novecentos até o disco, vai apertando o cerco para o fora, o Rei do Sul vai botando do lado do Tordilho, Castelbajac, já tem a ponta o Rei do Sul, uma cabeça para Castelbajac, Curaim corre em terceiro, o Cloudbuster corre em quarto, Valerianas corre em quinto, Sibimatiuno corre em sexto, o nave de ouro, depois The Bestmont, apenas sete centos para o disco, o ponteiro é o Rei do Sul, tirou pescoço, tirou paleta de vantagem, volta por dentro o Tordilho, Castelbajac, em terceiro, corre o Curaim, em quarto, o Cloudbuster, em quinto, Sibimatiuno, depois Valerianos, são quinhentos e cinquenta para o vencedor, vão contornando a última curva e entrando pela reta final, o Bico Branco, o Rei do Sul, com o Joque quieto procurando para fora, mantém a ponta, dois e três corpos de vantagem, Cloudbuster pelo meio da pista já vai forçando, segundo atrás junto com ele, o Sibimatiuno lá por dentro do Castelbajac, 300 para o disco, tirou os óculos agora, o Douglas Paz e o Bico Branco, Rei do Sul, dois e três e quatro, Cloudbuster em segundo, ser atacado pelo Sibimatiuno, na ponta, Rei do Sul, Aras Muranas, para a foto da vitória, cruzam a forte final, segundo, Cloudbuster, terceiro, Sibimatiuno, quarto, Valerianos.